Música Vamos poder voltar na pista, está na pista, está na pista número 11 de Costa Rica Justamente aqui no cotovelo, aqui na nossa frente, este local que já derrubou bastante gente Isso mostra que os experientes, os menos experientes ainda, eles também caem, aqueles cotovelo aqui, viu gente? Exato, ele derruba mesmo Se não fizer um traçado perfeito aqui, acaba indo para o chão mesmo, não tem jeito Música E olha só, temos na pista, o campeão estadual da 65, e nós temos um que vai ser esse ali, o 440, que vai se consagrando campeão da Minimotos, hein? Vai ter emoção, vai ter emoção, vai ter emoção, Matheus Música Música É o cotovelo, que sai do traçado, o cotovelo... É, não é fácil não, vamos lá, número 11, vamos lá Música 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 E só lembrando também que a premiação dos clubes dá a volta. Exatamente. É um pouco de compreensão para você com as emoções do Volta Proça aqui na cidade de Figueirão, que hoje completa 21 anos, viu? 21 anos, viu? Para você ver, Jogo, se o público já está entendendo o que é uma construção, né? A gente tem que trabalhar com a operação do Volta Proça. Tudo certo? Sim! Sim! E a primeira sequência é a construção da faculdade de Figueirão. Exatamente. Então, se olha só... Eu já peguei o que é da... 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 Exatamente. É, a pirnação dele tem o pé, com a barra de 1º version. É isso aí, pessoal da TVM, da nossa equipe TVM. Acompanhando os pilotos andarem, as pistas ali, apoiar o tamanho deles, o tamanho da porta também. Mais um convite especial para o pessoal de Figueirão para vir conhecer, passar um final de semana bacana lá com a gente em Sonora, lá no Balneário Correio. Figueirão. 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 Figueirão.